Olá, bom dia! Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio da PM e invadiram a esplanada dos ministérios ontem à noite. Eles estão em Brasília para participar de ato convocado pelo presidente para o 7 de setembro, com pauta antidemocrática, com ameaças a ministros do Supremo e ao Congresso. Juristas criticam a medida provisória do presidente Bolsonaro que dificulta a ação das redes sociais contra fake news e discurso de ódio. A MP já está em vigor, mas parlamentares se mobilizam para derrubá-la. A FIFA abriu uma investigação e deu seis dias para a CBF, a Associação de Futebol Argentino e a Homebol se manifestarem sobre a suspensão do jogo das eliminatórias da Copa. Com o avanço da vacinação, cidades turísticas comemoram a maior taxa de ocupação em hotéis neste feriado desde o início da pandemia. Hoje é terça-feira, 7 de setembro. Bom dia, Brasil! Está começando! Apoiadores do presidente Bolsonaro furaram o bloqueio da polícia militar e invadiram a esplanada dos ministérios ontem à noite. Eles estão em Brasília para participar de ato convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para hoje, para este 7 de setembro, com uma pauta antidemocrática e ameaças a ministros do Supremo e ao Congresso. Vamos então direto para Brasília. Júlio Mosquera, bom dia para você. Como é que está a situação aí nesse momento? Bom dia para você, Ana, e para todos que nos acompanham. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal informou que a situação está sob controle. A PM voltou a bloquear o acesso de veículos à esplanada dos ministérios e também reforçou a barreira para impedir que os apoiadores do presidente Bolsonaro cheguem à Praça dos Três Poderes.